Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? Eu sou Jatanário e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um UFC aqui no RP. Pode crer? Da hora demais, mano. Eu e o Ted já competimos aqui, ó, e ele ficou desse jeito aí, galera. De minhas costas, de minhas costas que eu tô namorado. Esse é o resultado do Ted quando lutou comigo, ó, aí, ó. Mentira aqui, você usou uma 12, usou arma de choque contra mim. Usei 12, usei 12. Então, galera, é isso aí. Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal se não for inscrito, beleza? E é isso aí, mano. O RP tá rolando todos os dias, mano. Às vezes não dá pra fazer, mas quase todos os dias a gente tá trazendo live de RP na Nimo TV. Pode crer? Os moleque tão tudo preparado pra lutar aí, ó. Então, galera, a gente vai ver quem vai ganhar esse campeonato de luta aqui agora. Pode crer? Aqui não é só corrida, mano, ó. Corrida é pra depois. Aqui, ó. Aqui, ó. Os carros de corrida aqui, ó. Tão tudo aqui no esquema, ó. Os carros de corrida tão tudo parados aqui, mano. Depois da luta a gente vai dar uma corrida ali. E se pá, eu gravo também, beleza? Então é isso aí. Compartilhe com os amigos e só vamos, rapaziada. Beleza, mano. Vamos começar com vocês dois aí de cuequinha aí, ó. O de preto aí, ó. O médico aí, ó. Pode se retirar do ringue, mano, senão você vai acabar se ferindo, entendeu? Eu vou estar aqui auxiliando. Dessa vez eu vou ficar aqui dentro pra ver se vai ter alguma coisa aí. Alguma coisa que você sabe, né, velho? Alguma trapaça, né, mano? Mostra as mãos. Mostra as mãos aí. Mostra as mãos aí. Aê, tá de boa, mano. Olha a sua, cadê? Tá de boa também, tá de boa também, ó. Tá de boa também. Deixa eu te falar. Como é que é o seu nome aí, doidão? Kevin. Kevin? É. Kevinho? Pode crer. Como é que é o seu nome aí, velho? Zão Mito, bolado, que vai vencer. Zão Mito? Tá só achando, ó. Demorou, então. Cada um fica do seu lado. Eu vou fazer as apresentações, ó. De um lado ali tem o Kevin, mano, com 30 quilos, entendeu? Tá ali pronto pra poder fazer a melhor luta da vida dele. Magricelo, franzino, peso, pena. Ali do outro lado tá o Zão Mito, que não sei o quê. Também tem 25 quilos, entendeu? Tá ali com 1,80m, pronto pra lutar. Doidinho pra ganhar um dinheirinho. E só vamos. Na hora que eu falar valendo, vocês já podem sair na porrada, beleza? Tá preparado então, Kevin? Tô. Preparado, Zão Mito? O Zão Mito acho que não tá preparado não, hein, mano? Acho que você vai ganhar, hein, Kevin? Temorou, vai lendo então. Quero ver o porradeiro, vai, vai. Quero ver o porradeiro, vai. Eita, o cara tá mais relagado do que tudo aqui de grama. Ó, eita, eita. Morreu os dois. Os dois morreu. Os dois morreu. Isso aí é uma coisa impressionante. Rapaz, me diz aí o que vocês acham aí dessa luta aí que vocês fizeram. Os caras... Que luta foi essa, você já tá. Fala pra mim essa luta aí, fala pra mim essa luta aí, o que você achou dessa luta? Os caras eram mágicos, tava nem andando pra mim. E você aí, Zão Mito? Você não falou que ia ganhar, mano? O que você tá fazendo no chão aí? Faz parte, hein? Eu acho que ele tá descansando depois da vitória. Demorou, quero ver quem vai desempatar isso aí. Vai querer o desempate? Vai querer a vingança? Demorou, demorou então. Próximo pra vingança então. Vai chegar mais lutador? Ó, chegou mais um aí. E vai chegar mais outro. Tamo junto aí, mano. Só vamos pros próximos lutadores. Galera, é o seguinte, vou lutar com o juiz aqui, entendeu? Vou lutar com o juiz enquanto os lutadores não chegam. Pode crer? E eu vou filmar aqui pra mostrar pra vocês. O juiz tá doidinho, doidinho pra lutar comigo, mano. Então, eu vou lutar com ele aqui. Pode crer? Aê, mano, encosta lá na grade lá, doidão. Demorou, demorou. Pode começar então na hora que eu falar já? Aham. Demorou, já. Foi pra vala, hein? Foi pra vala, hein? E aí, juiz? Eu vi uns três do meu lado, gente. E aí, juiz? Isso. O que você achou dessa... O que você achou dessa lutinha, juiz? Que habilidade foi essa? Caralho. Vou te ajudar aí. Vou te ajudar aí, juiz. Pode crer? Cabelinho branco. Foi aí contra você. É um fatalinho, cara. Cara, que habilidade foi essa, cara? John Cena chegou, John Cena chegou, John Cena chegou. Três cabelos brancos. Vai aí, ô. Beleza, todo mundo pronto aí pra próxima luta? Cheguei, cheguei. Galera, é o seguinte. Os dois estão recuperados, entendeu? E eles estão aqui, ó. Pronto pro desempate. Vamos lá, então. Tá preparado aí, ô, Zalmito? Zalmito nunca fala, mano. Mas tá preparado aí, ô, Kevin? Tô. Demorou, então. Na hora que eu falar, já. Já tá valendo, entendeu? Se você não responde, você vai tomar um Ana Jabiraca. Pode crer. Um, dois, três e valendo. Pode ir, pode ir, pode ir, porradeiro louco. Toma. 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 Boa, moleque louco. Boa, moleque louco. Agora sim, hein. Agora eu vim em vantagem, ficou em pé, hein. E você aí, mano? Ó, o que você achou dessa luta aí? O que você achou dessa luta aí, parceiro? Uma bossa, né? Foi? Aquela hora empatou, agora você perdeu. Qual a sua defesa sobre isso aí? Qual a sua defesa sobre isso? Faz parte, né? Faz parte, né, mano? Faz parte da vida, não faz não? Faz. Portuga ganhou? Acho que ganhou o número oito. Mas é isso aí, mano, é isso aí. Treino mais um pouquinho, tá ligado? Treino mais um pouquinho que o porradeiro pode ser o próximo aí. Pode crer? Vai, Teddy! Aí, mano, ó. Aí, ó, seguinte, eu quero ver aqui, ó. Chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui, o Teddy. Chega aqui. E você chega aqui, ó. Quero ver a encarada, quero ver a encarada de vocês dois aí, ó. Quero ver a trocação de farpas, entendeu? Todo mundo. O que você vai fazer com ele aí, Teddy? Não sei não, Dudu. Não é pra ficar de costa um pro outro, não. É pra ficar de frente, é encarada. Isso, garoto, isso. O que você vai fazer com ele na luta aí, Teddy? Senando, vou quebrar o pau na cabeça dele aqui. E aí, vai deixar, doidão? Quero ver, quero ver. Vou deixar não. Vai lá o Ratazan. Tira os óculos de cega aí, eu. É isso aí, mano, é isso aí. Quero ver, quero ver. Vou tirar esse óculos na paulada, paulada. Quero ver isso aí, é isso aí que eu gosto, mano. Então vai lá, cada um pro seu lado ali, mano. Tamo junto, galera. Vamos junto, galera. Como é que é o seu nome aí? Como é que é o seu nome? Strike, porra, não. Strike? Demorou, demorou. Rapaziada, rapaziada. De um lado aqui, na minha esquerda, tem Ted Snow, com 50 quilos, entendeu? Dois metros e meio ele tem de altura. Tá aqui de bicho, querendo lutar, com cabelo de dread, mano. E tá aí prontinho pra luta. Do outro aqui tem o Strike, mano. Strike com 230 quilos, entendeu? Dois metros e meio de altura também. E os caras vão lutar agora, o Strike falou que não vai deixar, mas o Ted falou que vai quebrar a cara dele, mano. Eu quero ver. Os dois estão me ouvindo aí, os dois estão me ouvindo aí? Sim, senhor. Beleza, então. Na hora que eu falar valendo, a porrada já pode começar, hein? Valendo! Rancou o óculos do menino, arrancou o óculos do menino. Caraca, doidão. Horas de horror, Renan das Ais, mas caralho. Ô, médico, faz favor, médico, faz favor, faz favor aqui, médico, de reanimar o menino. Rapaz, tomou um gancho, hein, mano? Tomou um gancho bonito aí, hein, velho? O que que tu tem pra dizer em sua defesa? Qual foi sua falha, mano? Tomou junto naquele, quando caiu, caiu. Isso, mano! Pera aí, mano, pera aí, mano. Deixa eu ouvir o cara falar aqui, parceiro. Pera aí. Fala aí, qual foi sua defesa aí, mano? Errei meus murros, mas eu quero de novo. Quero revanche. Demorou. Ele errou meio murros, ele falou. Demorou, mano, demorou. Sai do octódrom aí pra você dar uma recuperada, entendeu? Depois você vem pra sua revanche. Agora, mano, agora tá aí. Dead Snow não perdeu nada, né, Dead Snow? Você tá inteirinho, né? Tô inteirinho, inteirinho. Demorou. Você e o vencedor da luta passada aqui, ó. Cadê? Esse cara... Esse daí, se eu não quiser, eu tô comendo. Kevin versus Dead Snow. Não, você já tem medo, não. Ele usa poderes. Ele usa poderes. Chega aqui no meio, os dois. Chega aqui no meio dos dois aqui, ó. Chega no meio dos dois aqui, pro momento de encarada aqui, mano. Chega aqui. Aí, ó, Dead Snow. O que que você vai fazer com ele nessa luta aí, mano? Ah, doido. Vou arrastar a cara dele no chão, tá ligado? Tem um saiyajinho aí, ó, mal feito aí. Saiyajinho da tipo web do caralho. E aí, Kevin? O que que você vai fazer com ele aí, mano? Mano, vou botar fora do ringue, sim, mano. Fala brasileiro, fala português. Fala brasileiro, fala português. Vai botar fora do ringue? Demorou então, mano. Demorou então. Quero ver essa luta aí. Essa luta vai ser pesada demais. Na verdade. Cada um no seu canto, entendeu? De um lado aqui, da minha direita, aqui, tá Ted Snow. Ted Snow com 280 quilos agora. Caralho, pera, era 40? Não, mas 280. Ele aumentou o quilo dele porque ele lutou agora, entendeu? E do outro lado ali, tem um cara aí com 25 quilos, mano. Que é o Kevin, mano. Os dois tão preparados aí, mano? Tô não, ele não tô dele. Demorou então. Se não tá preparado, eu só lamento, hein? Um, dois, três e valendo. Porradeiro no ringue. Vamos embora. Eita, mano, Ted Snow, Super Saiyajin. Olha ele, ó. Eita, eee! Puta! Eita! Eita! Aí, mano, qual é a sua defesa, Ted Snow? Qual é a sua defesa? É poderes, é poderes, é poderes. Ele tá usando poderes, ele tá usando poderes? Poderes. Caraca, mano. Aí, mano. Eu vou ter um bastionado a zero a hora, hein, Dodi. Zero a hora? A zero a hora. A zero a hora. O cara tá só o veneno porque perdeu pra você de novo, Super Saiyajin. Tá ligado? Mas é isso aí, mano. Parabéns aí, entendeu? Pela sua vitória. Fez o quê? Três lutas? Duas lutas? Quanto você fez aí? Três lutas, né? Três. Três lutas. É. Um empate. Eu vou contra isso daqui, ó. Eu quero ir contra isso daqui, ó. Eu quero ir contra isso daqui, mesmo sem vinda. Eu quero nem chavei. Demorou, demorou, demorou. Galera, é o seguinte. Esse aí, mano, foi o UFC de hoje, entendeu? Os pessoal tão só na rivalidade. Aqui, ó. O outro ali batendo na grade ali, ó. Tão só na rivalidade. E é isso aí, galera. Vambora, mano. Vamos, vamos, vamos. Toma. Toma. Desgraça, vem. 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 Porra, desgraça. Vem cá. Ai, ai, ai. Não faz isso não, velho. E isso aí, galera. É isso aí, mano. A gente vai chegar e vai fazer o seguinte. Vamos fazer o likezão funcionar nesse vídeo aqui. Isso que era tudo aqui. Vamos fazer o likezão funcionar nesse vídeo aqui, entendeu? Vamos fazer, compartilhar com geral, beleza? E tamo junto. Conto com todos vocês aí. Até a próxima com mais um vídeo. É nóis e fui. Tchau.